O termo deadlock tem um quê de misterioso, meio dramático, parece nome de vilão de histórias em quadrinhos. E a gente vai ver que quando se fala de banco de dados, realmente o deadlock é um vilão. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de banco de dados que eu estou dando na Unicamp, onde nesse ponto a gente está estudando o controle de concorrência. Esse vídeo na verdade dá continuidade a vídeos anteriores em que eu estou falando sobre esse assunto e é parte de um curso, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Nesse vídeo especificamente eu vou falar do problema do deadlock no controle de concorrência. Então a gente viu no curso, na parte anterior, toda a parte de bloqueio binário e compartilhado e como o bloqueio ele ajuda a gente a controlar a concorrência. Como é que a gente consegue fazer bloqueios, existe bloqueio compartilhado exclusivo, como a gente foi aperfeiçoando o bloqueio acesso aos dados para a gente conseguir atingir a concorrência, de uma certa forma disciplinar a concorrência. E a gente conseguiu realmente, usando um protocolo que foi introduzido no vídeo anterior, chamado Two-Face Lock, introduzir a ideia de que eu consigo garantir uma certa consistência, ele torna serializável, eu consigo garantir uma serialização quando eu uso o Two-Face Lock. Só que aí chega uma hora que eu mostro para vocês que existe um limite. E o limite que eu mostrei foi justamente um caso em que duas operações concorrentes, uma, eu vou mostrar aqui, vou dar uma repassada nessas duas operações concorrentes, basicamente, uma das operações calculava quantos livros eu precisava comprar para que uma determinada prateleira tivesse a média de livros. E aí eu desenhei aqui a operação. A outra é quantos livros, é uma operação que vai fazer a aquisição desses que livros que eu preciso comprar para a média. Então são duas operações, uma que calcula quantos livros eu preciso e a outra que vai comprar os livros. E aí eu criei um cenário onde duas dessas operações estavam sendo realizadas em paralelo. E aí eu mostrei que, duas transações, e aí eu mostrei que uma delas vai pedir um lock do Q para ler o Q e a outra vai pedir um lock do X para ler o X. Então são duas transações concorrentes. Aí chega um ponto que a transação 2, ela vai pedir um lock do X, porque ela precisa gravar no X, só que ela vai ter que esperar porque quem está com o lock é o T1. Certo? Ela fica esperando. Até aí tudo bem. Só que aí o T1 precisa fazer alguma coisa com o Q também. Então ela pede um lock para o Q também e espera. Então o que acaba acontecendo é que eu tenho duas operações, duas transações, uma esperando a outra. Liberar o lock. Elas vão ficar eternamente esperando uma outra porque as duas estão paradas esperando. Isso é o que a gente chama de deadlock. Então o deadlock, se eu fosse traduzir em português, eu poderia chamar de impasse. É uma espécie de ciclo em que as transações ficam mutuamente esperando uma outra, uma liberação de locks. E no final elas não vão conseguir fazer nada porque é cíclico. Então, bancos de dados, eles precisam ter mecanismos para prevenir ou detectar deadlocks. A gente vai ver que são duas políticas diferentes. Uma que eu vou evitar que o deadlock aconteça. E aí eu tenho uma coisa que é livre de deadlock. A outra política é, eu não evito, mas se eu detectar que está tendo um deadlock, eu vou agir para resolver o problema. Então, o que eu quero propor para vocês é que antes de você assistir o que eu vou mostrar agora, eu queria que vocês olhassem esse cenário aí e vocês tentassem pensar assim, como eu faria uma estratégia para prevenir um deadlock ou para tratar um deadlock caso, para detectar o deadlock, como eu faria para detectar o deadlock e como eu faria para prevenir o deadlock. Eu queria que vocês fizessem isso antes de ver a solução que eu vou mostrar. É um exercício que eu quero que vocês façam para entregar. Porque é mais um exercício de pensar sobre o problema. Bom, uma das formas de você detectar um deadlock, você saber que tem um deadlock acontecendo em curso, é o que a gente chama de grafo de espera. Então, o grafo de espera funciona assim, não confunda esse grafo com o outro grafo que a gente estudou antes, tá certo? Que são dois propósitos diferentes. Nesse grafo de espera, a gente vai avaliar se há um deadlock. E para avaliar isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um nó para cada transação, certo? Muito bem. Cada vez que uma transação espera a outra transação, então, toda vez que uma transação TX estiver aguardando a liberação de um lock e uma transação TY, a liberação de um lock de uma, que está na mão de uma transação TY, eu vou traçar uma aresta de TX para TY rotulada com um item que eu estou usando para a espera. Então, por exemplo, T2 está esperando liberar o lock de X de T1. Então, eu faço essa aresta de T2 para T1, com o X rotulando. Nesse outro caso, T1 está esperando o lock de T2, então, eu vou traçar uma aresta de T1 para T2 rotulado com o Q, certo? Bom, então, se eu detecto um ciclo, como vocês estão vendo aí, um espera o outro, eu tenho um deadlock. É claro que esse ciclo eu desenhei com dois, mas podia ser um ciclo com três, né? Por exemplo, eu tenho um cenário, eu poderia ter um cenário onde eu fizesse o seguinte, peraí, aqui eu fiz bobagem. Eu podia ter um cenário assim, ó. em que eu tivesse três nós, né? Assim, ó. E eu fizesse uma coisa assim, ó. Novamente, eu vou ter uma espera cíclica, um esperando o outro. Eu tenho um ciclo, eu tenho um deadlock, certo? Fechado. Eu tenho como prevenir o deadlock. Eu posso criar planos, né? que se eu seguir a risca o plano, ele vai ser livre de deadlock. E esse tipo de plano é chamado conservador ou estático. O que que ele vai fazer? Quando ele começa o plano, a transação vai bloquear todos os itens que ela precisa ler ou gravar. E ela vai fazer assim, ela vai tentar bloquear tudo que ela precisa. Se ela não conseguir, ela solta tudo. E espera. Aí ela tenta bloquear tudo, não conseguiu, solta tudo. E ela vai ficar fazendo isso, né? Então, isso vai exigir que a transação faça uma pré-declaração. É meio complexo isso, é muito difícil de você implementar isso, né? Porque a transação teria que pré-declarar tudo que ela vai usar, né? Então, se a gente lembrasse daqueles locks lá que eu falei pra vocês, vamos lembrar como é que é o gráfico do 2PL. Eu não sei se vocês lembram, né? Então, o gráfico do 2PL, ele é... Bom, tá lá atrás, aqui, ó. Ele tem uma fase de crescimento em que eu pego todos os locks, depois eu tenho uma fase que eu tô operando coisas, depois eu tenho a fase de descida em que eu começo a liberar locks, e aí eu não paro mais de liberar locks, né? Então, isso é o 2PL. Então, esses planos que eu vou mostrar aqui todos vão seguir o 2PL, porque eu tô considerando que todos eles vão ser serializáveis, né? Mas, esse aqui, ele vai fazer o seguinte. Vocês estão vendo que vai ter um momento... Um momento de crescimento, ao invés de ele poder acontecer durante o transcorrer da transação, não é assim que funciona. Tem um ponto aqui que é o ponto chamado início da transação. O que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar todos os locks antes de começar a transação. Se ele ficar preso em algum, ao invés de ele ficar lá esperando, ele vai soltar tudo. E daqui a pouco ele tenta de novo, né? E você pode ter tempos arbitrários e tal. Isso vai evitar um ciclo, porque a transação não começa enquanto ela não tiver os locks. Então, você não vai fazer um ciclo, tá certo? Bom, apenas pra completar todos os tipos de diagrama, e aqui eu tô saindo um pouco de deadlock, só uma pausa, porque é difícil às vezes organizar isso, né? Eu mostrei pra vocês o 2PL, eu mostrei pra vocês o conservador ou estático, em que eu pego tudo no começo. Agora tem um outro tipo, que eu tô saindo um pouco de 2PL, daqui a pouco você vai entender pra quê. Ou 2PL não, desculpa, de deadlock. Daqui a pouco você entenda pra quê. Existe um tipo de plano chamado estrito ou rigoroso. O estrito, são dois, né? Estrito e rigoroso. O estrito não vai liberar os locks de gravação até o commit. Então, se ele tiver locks de gravação, ele não libera no meio do caminho, ele só libera... Na hora que ele faz o commit, ele libera todos os locks de gravação. Então, o que que esse cara vai garantir? Tá certo? Ele vai garantir um negócio que eu chamei de que era o restrito, né? Que ele não vai deixar ninguém ler dados que eu alterei antes de eu realizar o commit. Então, eu não vou ter aquele problema que eu tinha antes, nem de cascata, eu não vou ter problema de cascata porque o cara não vai conseguir ler e nem de inconsistência porque ele leu um negócio que eu alterei e realizou o commit antes de mim. São dois problemas que eu mostrei pra vocês, né? O rigoroso, ele faz a mesma coisa, só que tanto pra redlocks quanto pra writelocks. Tá certo? Ele é mais fácil de implementar e é por isso que alguém, alguns escolhem rigoroso. Então, se eu fosse desenhar um diagrama, eu diria que ele seria mais ou menos assim. Você tem a fase de crescimento, você opera os dados lá e na hora que você libera, depois que você deu o commit, você libera todos os notas. Então, isso garante a consistência no sentido de que você não vai ter, você vai ter a garantia de você não vai ter cascata, você não vai ter gravação antes de alguém que vai ler seus dados e vai fazer commit antes de você fazer commit. Você pode, inclusive, criar um plano que é que é estático, né? Conservador estático e rigoroso, né? E aí você vai ter um negócio que você pega todos os locks no começo, opera e solta tudo só depois do commit. Pegar tudo antes de começar a transação e solta tudo no commit, né? Então, por exemplo, se eu fosse olhar aquele problema que eu tinha de não restaurável, lembra? Que era aquele caso em que uma transação, deixa eu mostrar aqui, ó, que é esse cara aqui, ó. Eu gravei aqui, né? Aí uma transação veio e leu os dados que eu acabei de gravar. E fez commit antes de mim, certo? Qual é o problema que tem isso? O problema é que se eu der um crash aqui, por exemplo, tiver que desfazer a minha transação, eu vou ter um problema porque esse cara leu os meus dados e deu commit, então eu não posso desfazer ele, tá? Então eu ia criar um problema de ser não restaurável. Se eu usar aquele sistema, né, estrito ou rigoroso, isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque não vai acontecer de eu soltar meu lock, né, no meio do caminho como eu fiz aqui. Eu não vou conseguir soltar o lock por aqui pra esse cara ler. Então, esse tipo de problema não vai acontecer. É... Tá. Bom. É... Ok. Então, na verdade, na verdade, o que vai acontecer se eu considerasse que o plano é rigoroso, né, como ele não ia... Como ele não ia soltar os locks, né, desse X, desse Y, como ele não ia soltar, né, ele... Esse cara não ia soltar o lock, então eu ia ficar esperando. Então, no final das contas, todas as minhas operações iam acabar caindo depois dessa transação. Quando ela desse o crash, ela poderia ser desfeita sem me afetar. bom. Então, como eu falei, o plano pode ser conservador e rigoroso. Lembrando que esse é um cenário muito complexo. Tem várias razões. Uma das razões é que é difícil você pré-declarar as coisas que você vai usar. É muito difícil você conseguir fazer isso, né. Se você for rigoroso, então, também você vai prender tudo até o final da sua transação. Você meio que, quase que vai tornar inviável você fazer alguns tipos de intercalação. Então, isso, apesar de ser uma coisa possível, né. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício 3 para entregar também, tá. Onde você vai fazer um plano intercalado que poderia ser gerado com o algoritmo 2PL, né, para essas transações, né, e um gráfico de espera nesse A. Certo? Bom, agora, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Como é que, uma vez que eu detectei que eu tenho um possível deadlock, né, quer dizer, não é nem um possível, né, mas como é que eu posso atuar para, de uma forma mais efetiva para prevenir deadlocks, que não seja aquela de eu ter que pré-declarar tudo que eu vou ler e gravar, porque aquilo é um pouco um cenário um pouco abstrato, né. Então, tem políticas, uma das políticas é baseada no uso de timestamps, tá certo? E toda uma política de prioridade baseada em timestamps. Isso vai gerar uma espécie de assimetria e vai impedir o deadlock, mas para você entender isso, você tem que prestar muita atenção, porque o processo tem várias sutilezas, tá certo? Bom, então, eu tenho duas políticas, para evitar deadlock, uma, usando esses timestamps, uma chamada esperar morrer e a outra chamada ferir e esperar. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né, wait to die and won't and wait, certo? Bom, então, agora vamos estudar a primeira, certo? E você vai ter que entender assim, imagina que tem uma transação TENIC, que é um lock de X, né, e TJ tem o lock de X, então TJ está com o lock na mão, tem lock, né, e TI quer o lock, certo? Ok. Então, o que vai acontecer? Se a política for wait to die, se o TI que está pedindo lock, ele tem prioridade sobre o TJ, o que significa prioridade? Significa que o timestamp dele é menor. Toda vez que eu tenho um timestamp menor, eu tenho prioridade, né, porque eu comecei primeiro. Então, se eu tenho prioridade sobre TJ, então, eu vou esperar TJ, eu vou ficar esperando o TJ liberar. Bom, André, você está esperando de novo, não vai dar deslock? Espera aí que eu vou mostrar que é assimétrico. Se eu não tiver prioridade sobre TJ, certo? Eu aborto minha operação. Então, olha só, TJ está com um lock, né, eu cheguei, eu sou TI. Suponha que eu não tenho prioridade, ou seja, o meu timestamp é maior do que o TJ, o que eu vou fazer? Eu vou abortar. Mas, André, o que que isso significa? Então, vamos olhar aqui um exemplo passo a passo. TI, TJ tinha um timestamp de 53, né, quer dizer que ele está no instante de tempo de 53. TI tem 32, é anterior, ele tem prioridade, então ele espera. Agora, vamos ver outro cenário. Vamos supor que TI chegou com o timestamp 68, que é maior do que 53. Ele aborta. Mas, o que que isso vai fazer para mim? Qual a vantagem que isso vai trazer para mim? É uma vantagem que a gente chama de assimetria, certo? Por que a assimetria? Nunca vai acontecer de TI esperar por TJ e TJ esperar por TI. Por quê? Porque sempre que a gente tiver o timestamp maior, vai abortar. Então, nunca vai acontecer um ciclo, não é? Porque, por exemplo, vamos imaginar esse cenário aqui. TI está esperando por TJ, porque ele tem um timestamp menor. Mas, se fosse surgir um cenário de deadlock, significa o quê? Que TJ, hipoteticamente, teria que esperar por TI. Mas, isso nunca vai acontecer, porque como o timestamp dele é maior, se acontecer um cenário desse, ele aborta. então, eu quebro o deadlock. Então, esse cenário garante o deadlock, certo? Então, aqui eu estou mostrando um passo a passo de como eu estou tentando criar. TI está esperando por TJ, então, é isso que eu acabei de mostrar. Agora, TJ vai querer um Y que o TI tem. O que vai acontecer com o TJ? O TJ vai morrer, porque o timestamp dele é maior. Como isso é assimétrico, então, você nunca vai conseguir fazer um deadlock. O outro cenário, também assimétrico, e também para lidar com isso, é chamado one wait, que é ferir e esperar. É a seguinte, a mesma história, eu tenho TI, eu tenho TJ, e a TI quer pegar um, acessa um item que TJ tem o lock, certo? Bom, então, se TI, esse é um pouco diferente do anterior, você tem que prestar atenção, se o TI tem um timestamp menor do que TJ, ele tem prioridade, na hora que ele pedir, o TJ aborta. Lembra que isso é diferente do anterior, o TJ aborta. Se não, se ele tiver um timestamp maior, ele espera, certo? Então, novamente, esse também é assimétrico, só que agora é assimétrico de uma outra maneira, está certo? Então, vamos olhar aquele mesmo cenário que eu dei. No primeiro exemplo que eu dei do outro, o TI, como ele tinha prioridade, ele esperava, nesse aqui não. Se ele chega e ele tem um timestamp menor do que TJ, o TJ aborta. por outro lado, se ele tiver um timestamp maior, ele espera. Eu vou gerar novamente, assimetria. E aí eu consigo garantir o deadlock. Claro que cada um, tem vantagens e desvantagens aí, está certo? E aí você pode escolher um dos critérios, mas ele vai garantir que você não vai ter deadlock. deadlock, ok? Bom, tem uma forma de você detectar o deadlock, então você vai ficar monitorando o seu sistema e vendo se forma um grafo de espera, né? E aí, você vai verificar, vai ficar verificando o grafo de espera. Essa é uma outra estratégia. Se você detectar um deadlock, aí você pode pegar uma das transações que está gerando deadlock e aborta essa transação. E aí o algoritmo, ele pode ter uma estratégia para selecionar a vítima em que ela vai evitar transações que estão sendo executadas há muito tempo. Então essa é uma estratégia também de evitar deadlock. Uma outra estratégia é o timeout, que quer dizer o seguinte, eu estou esperando um lock, eu tenho um tempo, um limite de tempo. Quando chegar nesse limite de tempo, eu aborto. Então isso é o timeout, também funciona para evitar deadlock. Bom, então eu mostrei basicamente estratégias de você detectar e lidar com deadlock. Existe um outro tipo de fenômeno, que de uma certa maneira bloqueia o meu sistema, que se chama starvation. O starvation é quando, na verdade, você fica tentando fazer alguma coisa, mas você não consegue, não consegue, não consegue por um tempo indefinido. O exemplo clássico de starvation é o que a gente chama de uma fila, eu estou dando um exemplo em outro cenário, só para você entender. Você imagina que eu tenho uma impressora compartilhada, e essa impressora compartilhada, várias pessoas mandam seus textos lá e imprimem o texto, certo? Bom, vamos supor que eu não tenho uma política de prioridade, o primeiro que chega vai sendo atendido, mas aí dentro da empresa o pessoal fala, poxa vida, mas sei lá, os caras que tem mais, que são mais, maiores na hierarquia deviam ter prioridade sobre os outros, né? Então eles, então eles trabalhassem, né, o presidente da empresa tem maior prioridade, depois diretor, depois gerente, assim por diante. E vamos imaginar que o fluxo de impressões ele seja muito grande. O que vai acontecer? Imagina que tem um cara lá que é estagiário, sei lá, e que tem uma prioridade baixíssima. Aí toda vez que ele manda para imprimir, ele fica atrás de um monte de gente que tem prioridade maior e nunca consegue imprimir, porque sempre vão entrando gente com prioridade maior, com prioridade maior, com prioridade maior e ele fica indefinidamente esperando porque não consegue entrar. Então isso é o que a gente chama de starvation, tá? E aí, eu dei o exemplo da impressora, mas isso pode acontecer em atendimento a coisas no banco de dados, pode acontecer em vários outros cenários. E qual é a sugestão nesse caso? Primeiro, ou você não faz esse esquema de prioridade, aí você vai ter lá, o primeiro que chegar vai ser atendido e aí você não vai ter esse problema. Ou você pode ter um esquema aqui, tudo bem, vai ter prioridade, mas na medida que eu espero, eu aumento o meu score até que vai chegar uma hora que eu vou conseguir, tá certo? Então essa é uma forma de evitar starvation. Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo, eu quero agradecer ao Celso e à Patrícia e essa é a página da minha disciplina, se você quiser, a minha página pessoal, se você quiser mais vídeos, eu tenho vídeos em outras áreas e você também pode assinar o meu canal. Obrigado. 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 Obrigado.